Não seria viável se todos fôssemos médiums ostensivos? Assim, todos teriam certeza da vida após a morte e viveriam mais preocupados com a espiritualidade? E aí? Quer começar, Sâmia? Sempre tivemos médiums e não foram poucos. E nem por isso a humanidade se tornou melhor. Muitas vezes, pelo contrário, os antigos oráculos egípcios eram consultados para saber como vencer melhor a guerra. E os grandes reis, sempre imperadores, sempre tiveram seus oráculos perto, seus médiums. Chamavam grandes espíritos, mas sempre utilizavam aquilo para agir de modo a promover guerras, as invasões, a ampliação dos seus espaços. Então, a garantia que nós vamos nos preocupar mais com a espiritualidade é o desenvolvimento da fé, a certeza no futuro, sabe? A transformação moral, o domínio das nossas mais inclinações. Porque médium pode receber qualquer tipo de espírito. Se nós somos desequilibrados moralmente e temos a mediunidade aberta, que orientações nós vamos receber?